Hoje eu vou te ensinar a expandir o seu cenário pra dar aquela turbinada nos seus vídeos só usando o celular com o CapCut e é só o CapCut e o celular mesmo. E é de graça. Que a inteligência artificial está aí entre nós já não é uma novidade. Artes digitais, dublagem de atores. Então são todos personagens que eu interpretei, né, incluindo Jim Carrey. E até mudar uma foto só escrevendo os nossos desejos. E o nosso CapCut não ficou pra trás e acrescentou muita coisa legal com inteligência artificial que a gente vai abordar num próximo vídeo especial sobre o assunto. Mas antes de partir pro assunto desse vídeo, que é expandir o seu cenário, dá aquela força pra gente. Quase 200 mil inscritos. Vamos tentar fechar essa conta até o final do ano. Então se você não é inscrito, se inscreve aí pra não perder mais nenhum conteúdo massa como esse daqui. Agora sim, bora expandir o nosso cenário com o CapCut. Pra tudo funcionar, basta que o nosso vídeo atenda às seguintes características, tanto na vertical quanto na horizontal. Ao gesticular, tome cuidado pra não ter vazamentos pra fora da tela. A câmera precisa estar em um tripé. A exposição, foco e balanço de branco devem estar fixos ou no manual, pra evitar que a cena fique variando. A gente consegue fixar todas essas configurações segurando o dedo alguns segundos na tela. Com o nosso vídeo gravado, partiu o CapCut. Bom, já estou com o vídeo do Jax aqui. Na maioria das vezes que a gente vai querer fazer ali, criando um cenário virtual, é expandir um vídeo vertical pra fazer ali horizontal. Então de repente levar aí o vídeo do Insta pro YouTube, quem sabe? Mas também funciona com vídeo horizontal aí, caso a gente queira expandir o nosso cenário. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é criar uma foto aqui do nosso cenário. Como é que a gente faz isso? Eu seleciono o vídeo aqui e aqui embaixo eu vou procurar a função congelar. Tá aqui. Cliquei nela. Agora eu acabei de criar uma foto de 3 segundos do cenário. Aqui está o vídeo e aqui está a foto. Agora com a foto selecionada, eu vou clicar aqui em Estilo. E eu vou escolher aqui entre AutoFill 1 e AutoFill 2. A gente vai ter que fazer uns testes aqui pra ver qual que fica melhor. Vamos lá. Vou escolher o AutoFill 1. O que vai... Nem eu sei o que vai acontecer aqui. O que vai aparecer? Vamos ver. Bom, ficou interessante aí. Colocou o Jackson com uns tênis de jogador de basquete. Mas o que eu preciso é só essa parte do meio aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar a proporção. Eu vou colocar aqui 16 por 9. Faça de conta que eu quero levar esse vídeo pro YouTube de volta. Vou dar um Vzinho. Agora, selecionando aqui o vídeo, eu vou ampliar até preencher a tela aqui. Acho que aqui está legal. Que é um bom enquadramento pro YouTube. Agora eu tenho que transformar o vídeo na camada. Tenho que puxar ali pra baixo. Então, com ele selecionado, eu procuro aqui embaixo a função camada. Pronto. Agora eu só ajusto. Vou puxar o vídeo pro início. E vou aumentar a foto aqui pra ficar do mesmo tempo do vídeo. Agora vem o pulo do gato. Eu vou selecionar o vídeo que está aqui. E vou procurar a opção opacidade. E vou deixar mais ou menos em 50%. Que é mais ou menos aqui. Mais ou menos não. É exatamente aqui. O Jackson ficou meio transparente ali. Agora eu vou tentar ajustar, pensando aqui. Os dois cenários. É um pouquinho chato de fazer isso aqui. Quanto mais tempo a gente perder aqui, melhor vai ficar. Por isso eu vou dar a dica dessa função aqui, chamada básico. Porque aqui eu tenho um ajuste fino da imagem. Vamos esquecer o Jackson ali, porque ele está na outra posição. Eu tenho que tentar alinhar o cenário. Então vou usar o nicho ali como referência e o monitor. Vamos ver. Posição. Eu acho que aqui está ok. Eu acho que a imagem está um pouquinho ampliada demais. Deixa eu ver aqui a escala. Pronto. No ajuste fino aqui, eu acho que eu consegui alinhar o cenário. Vou dar um Vzinho. E agora eu tenho que tirar a opacidade da cena. Na verdade, voltar com a opacidade em 100%. Então eu venho aqui em opacidade, coloco aqui em 100%. Pronto. Já está o vídeo em cima da cena. Está bem interessante. Podia deixar assim? Podia. Só que se você reparar aqui, nessa partezinha e nessa aqui, tem a emenda do cenário. Então não é obrigado, mas eu posso adicionar uma máscara. Vou rotacionar aqui a máscara em 90 graus. E vou suavizar um pouco. Clicando aqui em ajustar, vindo aqui em pena, eu vou deixar em mais ou menos uns 5. Pronto. Agora eu tirei aquela emenda ali, ficou menos perceptível. Então está aí o Jax. No seu cenário virtual, você pode então expandir um vídeo na horizontal ou pegar um vídeo vertical e converter ele para horizontal. Lembrando que se não ficar legal o cenário, você pode repetir o processo quantas vezes você quiser, porque é um recurso gratuito do CapCut. Esse recurso é top. Eu achei ele perfeito para quem tem pouco espaço e está começando com poucos objetos em cena. Aliás, comenta aqui embaixo se você vai usar esse recurso nos seus vídeos. E comenta também a palavra interwebs para saber quem chegou até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.